O cesarismo é um esquema sociológico abstrato, nós devemos saber. Sempre que grandes falam de sociologia ao sociológico, tem uma posição crítica, não é? Eles só devem, nós, filósofos da praga, se vocês chamam de cistas, devemos evitar tratar a questão do cesarismo como um esquema abstrato. É preciso sempre concretizar esse esquema, mostrar, por exemplo, em cada situação concreta, qual é a força progressista e qual é a força regressiva. Colocado assim, abstratamente, isso não significa nada. Mas, num contexto concreto, pode ser a força A, progressista, é a classe trabalhadora, a força B, regressiva, é a burguesia. Então, ele exige que, para que esse conceito seja operatório, ele precisa, digamos, descer do abstrato ao concreto, uma exigência que ele faz, não só para esse conceito, mas para todos os conceitos com os quais ele trabalha nos cadernos do gás. Inclusive, também, o conceito de revolução passiva. Mas, embora grandes não façam isso, eu diria que nós podemos também ler o seu conceito de cesarismo como contendo uma distinção entre o que nós poderíamos chamar de cesarismo em sociedades orientais e cesarismo em sociedades ocidentais. Nós conhecemos, nós vamos relembrar, os conceitos gramscianos de Ocidente e de Oriente. O Gramsci dizia que, no Oriente, ele está pensando muito claramente na Rússia pré-revolucionária, mas também, dado o contexto dos cadernos, ele fala em sociedades semicoloniais ou dependentes, o que hoje nós diríamos, talvez, sociedades periféricas. No Oriente, diz ele, o Estado é tudo e a sociedade civil é primitiva e gelatinosa. É literal. Nas sociedades ocidentais, diz ele, há uma justa relação, há um equilíbrio entre Estado e sociedade civil. É interessante observar que o Ocidente, portanto, não é simetricamente o inverso do Oriente. Não é como alguns liberais gostariam, mas, no Ocidente, a sociedade civil é tudo e o Estado é mínimo, é primitivo, já lá de novo. Não. Há um Estado forte nas sociedades ocidentais, equilibrado pela ação de uma sociedade civil igualmente forte. Essa distinção de dois tipos de cesarismo resulta do fato de que Gramsci distingue duas situações que levam ao cesarismo. Acho que essa distinção é muito importante. No primeiro caso, que parece ser o caso de César e de Napoleão I, ele diz o seguinte, A e B, embora fossem forças distintas e contrastantes, não eram forças tais que não pudessem, de modo algum, absolutamente chegar a uma fusão e uma assimilação recíproca após um processo molecular. Eu acho que ele está pensando claramente aqui naquele cesarismo que resulta de um acordo entre frações das classes dominantes. Um acordo, por exemplo, é do setor industrial da burguesia e as velhas classes agrárias. Há um contraste? Há um conflito? Há. Mas entre forças, entre segmentos de classe, cujos contrastes podem ser superados através de uma fusão ou de uma assimilação, que é o que ocorre claramente em alguns processos de revolução passiva. Na segunda condição de cesarismo, caracterizaria o mundo moderno, e eu diria, as sociedades de tipo ocidental, enquanto a outra caracteriza mais as de tipo oriental. Se na segunda, caracteriza o mundo moderno, no qual as forças A e B não são frações das classes dominantes, mas classes antagônicas, ou seja, o proletariado e a burguesia, aspas, granditismo, os fenômenos do cesarismo são completamente diferentes. Ora, completamente diferente implica, eu diria, praticamente um novo conceito. Ele diz, aqui, o equilíbrio com perspectivas catastróficas não se verifica entre forças que, em última instância, poderiam fundir-se e unificar-se, ainda que depois de um processo penoso e sangrento, mas entre forças cujo contraste é insolúvel historicamente, e que, ao contrário, aprofunda-se com o advento de forma cesarista. Eu acho que há uma distinção aqui, bastante, o próprio Grêmio nos reconhece, completamente diferente, o que leva a pensar na hipótese que há dois tipos claros de cesarismo. Ora, como nós vimos até agora, são inúmeras as semelhanças entre revolução passiva e cesarismo. Em ambos os casos, nós temos, o Grêmio insiste nisso, um processo de conciliação, no qual duas frações de duas classes, ou frações de classes, concedem às outras algumas coisas, embora as classes dominantes nunca concedam tudo aquilo que as classes dominadas exigem. Ou seja, uma situação no qual a força A, para usar o termo de Grêmio, e, quando o Grêmio fala de revolução passiva, a força A colhe uma certa parte das exigências que vêm de baixo, ou seja, que vêm da força B. Ele fala também, em outro local, usando uma metáfora hegeliana, que, no caso das revoluções passivas, a tese absorve a antítese, não deixa que a antítese se desenvolva e gere uma nova síntese. Portanto, tanto nas revoluções passivas quanto nos cesarismos, nós temos um processo de revolução-restauração. Ele usa, como nós vimos, o mesmo termo para definir os dois fenômenos, ou seja, a presença de mudanças que, ao mesmo tempo, conservam a ordem social. A distinção, então, que Gramsci estabelece entre cesarismo progressista e cesarismo reacionário poderia valer também para os conceitos, para os fenômenos de revolução passiva, em função do peso relativo que o processo de transformação ou de conservação ocorre com eles. Mas é importante observar que Gramsci não faz, quando fala de revolução passiva, essa distinção. Ao que me recorde, não é? Em nenhum momento Gramsci fala de revolução passiva regressiva ou de revolução passiva progressiva. Mas nós poderíamos, no espírito de Gramsci, talvez dizer que há revoluções passivas onde as transformações são maiores e revoluções passivas onde as transformações são menores, onde preponderam o momento da conservação. Então, até nesse sentido, eu diria, há a possibilidade de uma identificação entre cesarismo e revolução passiva. Também aproxima os dois fenômenos, revolução passiva e cesarismo, o peso que neles ocupam os aparelhos repressivos. Certamente as situações de cesarismo são situações nas quais há uma predominância da coerção sobre o consenso. O Gramsci afirma mesmo, quando fala de revolução passiva, que os governos que dela resultam são, o termo é dele, uma ditadura sem hegemonia. E ele completa dizendo o seguinte, no qual a hegemonia é que uma fração da classe dominante sobre outra, mas não do conjunto da classe dominante sobre o conjunto das classes subalternas. essa relação é de coerção. E eu vou dar um exemplo brasileiro para vocês. Na República Velha Brasileira, havia uma ditadura sem hegemonia. Ou seja, a questão social era tratada como um caso de polícia, a classe operária era reprimida. Mas havia a hegemonia do setor cafeiro da burguesia agrária sobre as outras burguesias agrárias sobre o setor judicial. Hegemonia por quê? Porque essas outras frações da classe dominante concordavam com a ideia de que o Brasil era o café. Então, tínhamos que defender o café, os preços do café, como condição de garantir a estabilidade nacional. Essa hegemonia é rompida com a Revolução de 30, da qual eu falarei logo mais, quando se remonta o bloco do poder e a Revolução de 30 é claramente um caso de Revolução Batista. Bem, no que se refere ao cesarismo, Gramsci fala claramente em poder militar, no caso dos cesarismos tradicionais, pelo menos até Napoleão III, enquanto o cesarismo moderno, o de sociedades ocidentais, diz Gramsci, ocorre, esse cesarismo, diz Gramsci, aspas, mais do que militar, é policial. E Gramsci define o sentido de policial de uma maneira bastante ampla. Policial são todas aquelas instituições que impõem o conformismo às massas, que evitam que as massas saiam de certas regras determinadas. Ou seja, para ele, no cesarismo moderno, haveria uma repressão, não de tipo militar, mas de policial, nesse sentido amplo, que é da palavra, do conceito de polícia, para Gramsci. Então, vejam bem, há uma tentação, não é? Uma tentação que continua aberta, porque Gramsci não respondeu a ela. O cesarismo serão as formas de governo, o cesarismo será a forma de governo que resulta de uma revolução passiva. nós poderíamos dizer assim, todo o cesarismo tem na sua origem uma revolução passiva. E toda a revolução passiva tem como consequência uma forma de cesarismo, eu deixo a questão em aberto. Embora essa ideia que seja simpática, certamente ela não está em Gramsci, não é? E, portanto, nós não podemos atribuí-la a Gramsci. Sim, aqui eu queria colocar outra questão. A expressão equilíbrio catastrófico que Gramsci seguramente usa é uma expressão muito radical. Quer dizer, um equilíbrio catastrófico significa que uma das duas forças vai, ou a sociedade vai conhecer um processo de catástrofe ou uma das duas forças vai desaparecer. E o que ele nos diz particularmente no caso do primeiro cesarismo é que as forças podem se fundir. Não é? Elas não são antagônicas a ponto de não poderem se fundir. Então, uma revolução passiva é uma maneira de superar esse equilíbrio. E eu diria superar um equilíbrio que parecia catastrófico mas não era. Não é? Eu não quero com isso dizer que Gramsci chegou ao definir como equilíbrio catastrófico. Mas nós devemos ter cuidado quando entendemos essa expressão catastrófico é em Gramsci. Ou seja, é uma situação de extremo conflito mas que pode ser resolvida evitando a catástrofe. Então, os dois tipos de cesarismo são, nesse sentido, superações dessa forma de equilíbrio precário, de equilíbrio no Estado. Muito bem, aqui se coloca uma questão que eu já falei muito. que eu vou abrir um debate para vocês. Esses conceitos valem para um país como o Brasil que é um país periférico que é emergente desde 1500. Nós estamos sentindo isso. Quando chegaremos lá. Mas, esses conceitos valem para o Brasil. Olha, eu diria que no caso da revolução passiva é indiscutível. todas as transformações importantes que ocorreram na história brasileira têm características de revolução passiva. Eu já vi a independência. Nossa independência é feita, não é? Quer dizer, protagonista dela, o príncipe herdeiro de Portugal. Que no Brasil é do Pedro I e depois vai ser em Portugal do Pedro IV. É um processo pelo qual a burocracia portuguesa que tinha vindo quando o João VI ocupa o Estado mas é a velha burocracia e que mantém a ordem escravocrata a forma latifundiária da propriedade rural. Ou seja, a transformação é muito pouca. Mas não deixa de ser uma resposta a demandas que vêm de baixo. Por exemplo, na Inconfidência Mineira e particularmente desculpe o baísmo na Inconfidência Baiana de 1798 que é muito mais radical do que Inconfidência Mineira. Mas também o tema é bem aberto. A República por exemplo que usa a transformação importante da história brasileira é feita por um general um marechal no caso Deodoro que seis meses antes tinha escrito uma carta para o sobrinho que estava em Paris dizendo meu filho nós temos que defender essa boa figura do monarca é um homem sério e por condições ali de briga ele terminou saindo lá no campo Santana do Rio hoje praça da República com a espada pra cima e proclamou a República onde também muito poucas alterações foram feitas. Houve alterações? Houve. A independência transformou o Brasil de uma colônia num país independente. A República a proclamação da República transformou o Brasil de um império o único caso aliás na América Latina de um império em uma república o que introduziu algumas modificações nas relações políticas e eu diria até nas relações sociais mas com a predominância clara da conservação. Manifestação eu diria emblemática de revolução passiva na história brasileira é certamente a Revolução de 30 e é muito curioso que um dos líderes dessa revolução o mineiro Antônio Carlos não baiano que era presidente do Estado de Minas tenha usado uma expressão muito interessante dizer façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa frase é tão emblemática quanto a do personagem de Giuseppe Tomaso de Lampedusa que é preciso modificar tudo para que tudo continue em tal momento. A Revolução de 30 introduz mudanças muito importantes se fosse possível aplicar o termo Revolução Passiva Progressista certamente Revolução de 30 Revolução leia-se sempre entre aspas é uma revolução progressista a partir de 30 que o Brasil se industrializa supera a sua condição de país agrário predominantemente agrário onde a classe operária assume imposto na ordem social e política ainda que perdendo a sua autonomia ou seja o governo Vargas concede algumas demandas da classe operária mas concede cortando-lhe a autonomia subordinando os sindicatos ao Estado e proibindo partidos operários mas certamente mudanças importantes houve no processo iniciado com a Revolução de 30 eu não estaria em dizer que a ditadura militar de 64 tem características semelhantes a uma revolução passiva quem viveu a época que eu vivi todas as demandas que nós da esquerda fazíamos reforma de base reforma universitária reforma agrária reforma bancária a ditadura enfrentou todas essas demandas dando a elas uma resposta conservadora fez na reforma universitária programa de Meira Matos todo mundo sabe que na verdade atendeu algumas reivindicações nossas para os estudantes na época fim da carta da vitalícia mas introduziu outras formas extremamente conservadoras de universidade isso também com a reforma bancária com a reforma agrária que eles também disseram que estavam fazendo mas na realidade estavam estimulando o velho latifundo a se tornar um latifundo capitalista então eu diria que também a ditadura pode ser caracterizada assim uma outra um outro momento como é que podemos dizer atrás de revolução passiva na transição da ditadura a um regime de liberdades democráticas formais no Brasil o que levou o nosso mestre Florestan Fernandes a falar em transação conservadora quer dizer no momento em que a luta pela direta já é derrotada no parlamento e que a oposição resolve ir ao colégio eleitoral instituído pela ditadura isso evidentemente levou a que surgisse como presidente da república Tancredo Neves como vice-presidente José Sarney que assumiu pela morte Tancredo e quem era José Sarney era o presidente da arena ou seja do partido que deu sustentação à ditadura militar mas há também um momento novo na história brasileira de pressão de baixo quem viveu a época e nesse caso muitos mais de vocês viveram lembra que as pressões da sociedade civil que se estrutura no final dos anos 70 em particular do movimento operário as grandes manifestações pela direta já foram uma pressão que transformou a natureza da transição que eles queriam não foi Paulo Malu o presidente da república foi Tancredo Neves e José Sarney então já há uma diferença vejam bem só para concluir eu não quero deixar para vocês se quiserem depois discutir características do governo Lula mas eu diria que não só no Brasil mas no mundo de hoje me parece problemático utilizar o termo revolução passiva estamos vivendo o neoliberalismo uma forma de revolução passiva na medida em que revolução passiva implica a satisfação de algumas demandas dos de baixo eu diria que nós estamos vivendo num processo de contra-reforma que nós estamos vivendo exatamente uma desconstrução não é das conquistas realizadas pelos trabalhadores pelos subalternos e que se materializaram no welfare state o chamado estado do bem-estar este sim uma manifestação de revolução passiva e a tratou tratou esse estado do bem-estar como revolução passiva de uma maneira muito para o meu ver muito adequada Christine Bussi Luxman e Clarence Terborn um francês é um sueco em seu livro Le Defisso Social-Democrata ou seja o desafio social-democrático eles falam claramente que o estado do bem-estar social era uma revolução passiva onde se manifestava um reformismo pelo alto nós estamos vivendo ao contrário num período onde essas reformas estão sendo desconstruídas quando nós ouvimos hoje a expressão reforma previdenciária a vacular e vemos que não se trata de uma reforma se trata de uma contra-reforma ou seja da extinção de direitos que os trabalhadores já haviam obtido quando se fala de reforma das leis trabalhistas também não é uma reforma é uma contra-reforma então é uma questão que eu também deixo em aberto se nós poderíamos caracterizar não só o mundo de hoje mas o Brasil de hoje como vivendo um processo de revolução passiva ou de contra-reforma e uma outra questão um processo de contra-reforma pode conciliar-se com um governo de tipo cesarista bem obrigado pela atenção terminada a exposição do professor Carlos Nelson Coutinho a quem agradeço passo a palavra agora passo a palavra agora ao professor Fortunato Cacciatore que contará com a tradução serontânea da Daniela consecutiva da Daniela a quem também agradecemos por contribuir no seminário Boa noite a todos devo dizer que não é muito fácil intervenir depois Carlos é insegnativo difícil prima prima de iniziar vorrei però fare alguns ringraziamentos que são que são não semplicemente formais mas davvero sentidos sinceramente sentidos innanzitutto um ringraziamento a Carlos que me permissão de participar a esta experiência per mim é muito importante e depois ringraziare companhe e companhe do DGS que altrettanto hanno voluto que eu facesse esse intervento em uma sede importante é o primeiro intervento que eu faço no âmbito das atividades do DGS é a primeira volta que sou em Brasile quando eu enviado o título para este intervento dedicado à interpretação do conceito de egemonia proposta da Ernesto Laclau de Chantal Mouff Marcos Del Roio me chiedeva a giusto titulo le ragioni che hanno indotto me e o mio collega italiano Michele Filippini a tradurre nella mia lingua il loro libro di Laclau Mouff intitolato Egemoni and Social Strategy Towards Radical Democratic Politics Opere un testo publicato in inglese più di 20 anni fa e traduto a Proverbs da Montiano Perché in Italia se junte a Favlo così tarde? Non è facile parlare dopo do Carlos Nelson Contino Io gostaria inicialmente di fare alguns agradecimentos che non sono apenas formali sono agradecimentos de sentimento primeiro ao Marcos per permitir a mia participação convite a estar nesse coloquio que é a minha primeira participação intervenção no Brasil e o segundo aos companheiros aqui presentes que vão assistir a minha intervenção quando eu enviei o título dessa intervenção dedicado a interpretação do conceito de hegemonia proposto por Ernesto Laclau e Chantal Mouff Marcos Del Roio me perguntou com razão os motivos que me levaram a e a minha minha colega Michele Filippini a traduzir em italiano o livro desses dois intelectuais intitulado Germany and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics um texto que foi publicado em inglês há mais de 20 anos e traduzido por muitos anos depois de muito tempo por que que na Itália se fez essa tradução depois de tanto tempo uma primeira razão que se poderia individualizar no fato é o fato que o texto de Laclau sobretudo e de Mouff começam apenas agora a ser conhecidos na Itália nos textos dos dois parecia parecia tão importante oferecer ao editor italiano a possibilidade de ler uma das matrizes fundamentais do pensamento desses dois autores de Mouff lhe traduzido que a ser traduzido e se traduzione em italiano quase tudo o resto e referindo a Laclau sobretudo mancasse a l'appello o próprio livro em que Antonio Gramsci e o seu pensiero são esplicitamente considerados como um espalho de acro um momento decisivo na história do marxismo anzi do marxismo mais em geral na história do pensiero filósofico político mais em particular na genealogia do conceito de hegemonia e de sumeruso também é estranho que enquanto tudo o resto a maior parte da obra desses dois autores em especial do Laclau já tivesse sido traduzida em italiano faltasse propriamente um livro no qual Gramsci e o seu pensamento são explicitamente considerados como um divisor de águas um momento decisivo na história do marxismo e dos marxismos em geral na história do pensamento filosófico político e mais em particular na genealogia do conceito de hegemonia e dos seus usos agora a descontinuidade gramsciana é, ao meu aviso, tanto mais interessante e eficaz quanto interna a tradição marxista. Confesso que não tenho mai compreendido o que ele tem que Gramsci teria devido superar o marxismo, o que não estava em grado de superar o marxismo. Ora, a descontinuidade gramsciana é, na minha opinião, muito mais interessante e eficaz enquanto interna a tradição marxista. Eu confesso que eu nunca entendi quem defende que Gramsci teria pretendido superar o marxismo ou, ao contrário, o que não tem condições de superá-lo. Penso que não seja essa a pretesa de Lacombe. I qual, para explicar a etiqueta, l'oro assegna de post-marxisti, han sempre precisado que, se proprio devono ser definidos assim, occorre sempre escrever a formula post-marxisti almeno duas vezes, ao tempo stesso e a seconda dos casos, da um lado, acentuando o post-marxista, dall'altro lado, acentuando o atributo marxista. Eu acho que não era essa a pretensão de Lacombe e Murphy, os quais, para explicar o rótulo que foi designado a eles de post-marxistas, sempre destacaram que, se eles deveriam ser definidos dessa forma, deveria sempre escrever essa fórmula duas vezes, por um lado, destacando o post e, por outro, destacando o marxista. Nel sottolineare come ogni post sia necessariamente iscritto nella tradizione cui sarebbe successivo, Laclau e Mouffe mettono in gioco un doppio fronte polemico. Si rivolgono per un verso contro gli apologeti di un materialismo storico glorioso, omogeneo e invulnerabile e, per altro verso, si rivolgono contro i professionisti di un anti-marxismo alla rumore filosofia, ovvero degli attuali consiglieri di Sarkozy, di Tranche. Ao sublinhar como o pos significa sempre inscrito numa tradição que sucede, Laclau e Mouffe, eles colocam em jogo, desafiam uma dupla polêmica. Por um lado, eles se revoltam contra a apologia de um marxismo histórico glorioso, homogeneo e invulnerável e, por outro lado, contra os profissionais de um anti-marxismo.